Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O técnico Oder Helman aproveitou o tempo entre o Paulistão e o Campeonato Brasileiro para resolver problemas defensivos. O principal deles era a bola parada, pois a maioria dos gols sofridos pelo Santos no Paulistão eram em lances pelo alto. Agora, esse número caiu para zero e este, inclusive, tem sido o pilar da equipe no Campeonato Brasileiro, se defender bem para depois buscar o gol. Foi assim no empate em 0x0 contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Com apenas cinco gols sofridos em sete partidas, o Santos tem ao lado do Cruzeiro a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. De fato, os números comprovam que o técnico Oder Helman conseguiu melhorar a defesa do Santos. Porém, e do meio campo para frente? Será que ele vai conseguir resolver os problemas ofensivos do nosso glorioso Peixão? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Este foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.